Eles voltaram correndo para Jerusalém, eles falaram, eu vou voltar para o meu lugar. Volte para o seu lugar, para o seu lugar de vado, de servo de Deus, de obediente, de submisso ao Senhor a palavra. Volte para o seu lugar de santidade, de manchai, de abenúmbria, de aberta. Volta para o seu lugar, irmão. Deus hoje te entrega vitórias. Eu vejo pessoas aqui sendo mudadas hoje em dia. Seu coração, a sua mente. Deus traz uma nova realidade para a tua vida hoje. Você entendeu a palavra que Deus falou para você? Glorifique, exalte. Mesmo se você estiver fraquinho, eu fosse você deixar meus olhos e glorificar, me adorar. O Senhor está passando por aqui. Desde que a louva e dá. Nesse momento, eu não vou orar por você aqui na frente hoje, não. Só para quem vai voltar para o Jesus, se tiver alguém aqui. Mas se você quiser crer na Bíblia de Deus, na Palavra de Deus, nesse momento, com o ministro do Senhor. O Senhor Jesus falou, eu vou te levantar, vou te levar, não vai te faltar nada, eu vou cuidar de você. Eu saí da minha casa, tenho um bebê de um ano. Eu falei, Jesus, eu estou indo, está doendo o meu coração. Mas eu vou, o Senhor falou, vou te dar três coisas. Vou te dar os documentos dessa terra, era impossível. Vou te dar um filho, chamado Daniel, era impossível também. E Deus falou, eu vou te levar para os quatro cantos desse lugar. Eu falei, eu, Senhor? Ele falou, é. O Senhor falou, eu vou cuidar de você. E aonde tu pisar, a pessoa vai ser curada. O Senhor falou, eu vou te levar, eu vou te levar, eu vou te levar, eu vou te levar. E eu vou te levar, eu vou te levar, eu vou te levar, eu vou te levar, eu vou te levar. Elas, eu vou te levar, eu vou te levar para o céu. Levanta as sopa de mãos para o céu. Amor em ti, vias, tiga sinasso e naço. E a fé. Senhor, temos pouco tempo, nosso relógio. Não eu igual o Seu, pedimos que não, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia nesta hora. Mas neste momento, Senhor. Descarva, essas Tampa que estão sendo tocadas. não me mostra, Senhor, se é do seu chorando, com dor na alma, pedindo socorro. Entrega agora o milagre da vida dele, Senhor. Entrega uma cura na casa, uma libertação. Vai pegando, irmão, em nome de Jesus. Vai segurando e vai glorificando. Entrega uma porta aberta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, entrega, Senhor, os documentos desta terra como tu fizeste comigo. Que todos ficaram pazes, porque eu sei que não foi só comigo. É com aquele que crê, Jesus, em ti. Senhor, dá essa vitória, esse povo nesta hora. É a tua igreja comprada pelo teu sangue. Nós não merecemos, mas vamos sair daqui cheio da união, cheio da vitória do Senhor. Como é que eu senti agora? Ainda uma vez, levanta a mão para o céu. Eu vou terminar agora. Levanta a ciência, aposta. Muda! Muda a tua forma de conquista. Não conquiste como você quer. Conquiste da forma do Senhor. Aleluia! Aleluia! Levanta a ciência na mão da sua vida. Aleluia! Quando Deus quer fazer, Ele faz o que está fazendo agora. Aleluia! Muitos estão recebendo milagres de Deus. Carimo de vitória. Recebe na tua vida. Comece a glorificar. Comece a exaltar. Você é crente de Deus. Crente pentecostal. Você é batizado com o Espírito Santo. Um pouco. Ou o menor se abre. Começa a dar glória sem sentir mesmo. Depois começa a sentir. Começa a dar glória a Deus sem sentir nada. Ah, estou sentindo nada. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu aprendi assim, né? Que Deus sempre me encheu. O Senhor vem comigo. Eu vou pedir para soltar ali. Muito obrigado, Incladista. Em nome de Jesus. Tem uma vitória para você. Vamos terminar com o seu louvor. E se você está aqui hoje e quer fazer um confesso com Deus. Se você quer hoje voltar para Jesus. Eu não sei o que você vai fazer. Mas tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar em cima do muro. Deus te chamou nessa casa hoje para mudar a tua vida, a tua história. Deus é real. A glória é real. O poder de Deus é real. Venha correndo no altar. Só você que está em cima do muro. Mesmo que você esteja na igreja. Deus quer fazer um confesso hoje na tua vida. Fazer uma mudança no teu coração. Pode soltar. Glória a Jesus. Levante suas mãos cruosas em nome de Jesus. E vamos receber a bênção completa de Deus. Você é ungido para vencer. Enquanto nós estamos louvando, a oportunidade é para você, se você quiser. Volta a Jesus hoje. Venha fazer a sua aliança nova. Sai do mal. Em nome de Jesus. Existe o Deus do céu. Que a letra do papel não pode se atrever. Não dá para imaginar. Não dá para roubar o seu grande poder. Não dá para roubar o seu grande poder. Não dá para roubar o seu grande poder. A letra do papel não pode se atrever. Não dá para roubar o seu grande poder. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL